Olá, comunidade IFBA! Para iniciar o ano letivo de 2020, nós preparamos um evento importante para discutir a democracia interna nas instituições de ensino. Vamos realizar uma mesa redonda sobre a medida provisória 914 e convidamos para fazer esse debate aqui na reitoria do IFBA, no salão 2 de julho, no dia 17 de fevereiro, às 9 horas, os reitores, parceiros nossos da Universidade Federal da Bahia, o professor João Salles e do Instituto Federal Baiano, professor Aécio. Também participará um representante da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e o SINASEF, sindicato que representa os trabalhadores da nossa instituição. convidamos a todos e a todas para participar em fazer essa discussão e esse debate junto com nós. Estamos esperando a todos e a todas. Um abraço!